Só pra contar o que aconteceu aqui na História Autocenter semana passada. Eles anunciaram quando o pessoal viu que eles tinham um pneu continental, o que aconteceu, Adriana? Estourou a ligação, encheu de movimento. Pneus continental, tecnologia alemã, pneus de passeio, off-road, utilitários. Aqui uma durabilidade fantástica, inclusive a relação custo-benefício é excelente, né? Excelente, exatamente. Durabilidade de aproximadamente quantos mil quilômetros? Aproximadamente 80 mil quilômetros. Pneus que vêm como peça original, Mercedes, BMW, Audi, Porsche e também na linha Volkswagen. Por isso, quem conhece sabe da qualidade dos pneus continental. E aqui, eles também têm agora as rodas, tá certo? Isso, rodas, óleo, troca de óleo, todos os serviços. Agora, tem uma promoção especial nos pneus. Você vai comprar em seis vezes, sem juros, no chequinho ou então no cartão de crédito. Exatamente. Nessa época do ano, época de férias, você vai pegar o mestrado, o seu carro precisa estar com o pneu em ordem. Nada de pneu careca, né? Isso, exatamente. Tem que se prevenir. E outra coisa, serviços aqui, eles têm serviço de balanceamento, alinhamento, troca de óleo, pastilhas, freio, suspensão. Tudo, tudo para o seu carro ficar um brinco, você poder pegar uma estrada com tranquilidade com a família, né? Isso, com certeza. Segurança, aqui você tem com certeza um ótimo atendimento. E olha o lugar, gente, eles realmente capricharam aqui na História Auto Center. Rua Butantan, 336 Pinheiros, telefone Adriana. 38382444. Não se esqueçam, pneus continental tem aqui. Não se esqueçam, pneus continental tem aqui.